Olá, tudo bem com você? Chegamos para mais um vídeo neste canal e hoje eu falei assim Não tá tendo condições, né, de permanecer desse jeito Na verdade, assim, com o sonho está, né, que se eu trocar um jato aqui ele fica... Ah, sai, ele fica bonito, viu isso? Eu acho Mas eu quero um cabelo diferente, eu quero um seu arromão diferente, quero um bebê diferente Vamos alizar esse cabelo, mas de uma forma diferente Pode deixar o quê? Ele bem... Columoso, assim, estilo Rubi, era uma descarada persona massa e moça Vocês estão preparadas? Eu nem sei se vai dar certo Vou fazer uma técnica aqui que eu vi, que não sei se vai dar certo, tá nesse cabelo aqui Mas é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o meu like, se inscreva no canal e vem comigo Au! Nossa, Isis, que porca Ai, ela tá gravando Quê? Gente, ó, eu vou navar meu cabelo com esses dois produtinhos aqui Que é da LBP Eu amei eles dois, é de lavanda Óleo de argã e lavanda E ele é para um cabelo Sem frizz, ó Nutrição equilibrada para cabelos com frizz Então é disso que eu preciso Já para embarcar nesse carrossel Nós vamos fazer o quê, né? Vamos hidratar com esse aqui, ó Igual eu hidratei do último vídeo Eu amei essa máscara Eu realmente senti que ela... Inclusive foi... Ó, gente Tá com frizz, né? Meu cabelo muito Isso aqui já é o terceiro dia já Com essa máscara Que eu hidratei Da Ciage Eudora Eu preciso fazer umas comprinhas de creme Mais caros Para poder Tratar meu cabelo de vez em quando Porque é muito necessário, gente Vocês vão ver que Quem assistiu o vídeo passado entendeu, né? Que é muito necessário mesmo Então eu vou lavar meu cabelo com esses produtinhos E eu já volto Para a gente continuar Pronto Estou eu aqui com meu cabelo pingando Moeado Com água dentro do ouvido Minha toalha roxa Minha toalha marrom super fashion Vocês todas bagunçadas Meio... Embaçadas Oi, gente Então Agora O que eu vou fazer? Eu vou passar Três produtinhos Da Lowell Ai, eu recebi da Lowell Falei assim, gente Manda mais São três Eles são tops Ó Esse aqui É Para uma proteína Antiquebra A gente já usou no vídeo passado Eu fazendo chapinha Desculpa aqui, né? Ele é uma proteína de quebra Então para usar Antes de começar É... Antes de começar A escova no cabelo Desembarassando aqui Agora tá A gente vai usar Essa escova aqui Que ela é da Mondial Ela é aquela escova Já lisa Eu já usei aqui também no canal Porque ela não é rotatória Rotativa Que fala Rotatuiva Ela não é E ela é muito boa Podiam estar me pagando um público Neste exato momento Mas não estão Agora eu vou separar meu cabelo Em quatro Sem segredo nenhum O cabelo tá molhado E é assim mesmo Será que tem proteção também? Proteção térmica Ele tem proteção térmica Aquele trem É importante você usar Três e quinze agora Ó, fiz toda essa parte de trás Um... Quinze e vinte e sete Dez minutos Aí agora eu tiro Ó, essa parte aqui também Dou uma... Cepartida Meu Deus Cepartida é ótimo Dou uma... Ceparada Uma repartida Faço do outro lado a mesma coisa Achei assim, bem mais rápido Do que... Porque antes eu fazia tudo de um lado Tava lindo maravilhoso Aí, nossa Eu tenho outro lado ainda pra fazer Aí dava desânimo, sabe? Agora eu tô praticamente Na metade do cabelo Separo aqui Só a parte Eu tenho mais cabelo desse lado Gente Do céu Qual o lado que você tem mais cabelo Na sua cabeça? O esquerdo Ou o direito? Comenta aqui Ai, eu vou secar esse aqui Me dei conta que eu nem mostrei pra vocês Como é que eu uso essa escova, né? Que eu só mostrei no outro vídeo Mas ó Já fiz Agora só falta Esse estuquinho da frente Ó Só a escova Como fica bem baixinho A escova é muito boa Porém Seu cabelo precisa estar bem cuidado, né? Garrota Ó como que é Vou mostrar pra vocês É muito simples Só você enrolar aqui, ó Tá desligado Então vocês não me ouvem E puxando devagarzinho 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 Aí ele vai alisando Vou mostrar pra vocês Aí quando tá mais ou menos Um liso armado Eu pego E separo de novo Deixo pra lá E faço no começo Entendeu? Dá pra ficar mais liso que isso Obviamente Tô mostrando só como que faz Porque fica muito ruim Fazer E mostrar na câmera Mas olha o tamanho da minha raiz Gente Olha isso aqui Isso é uma raiz de oito meses E aí vocês acham que cresceu bem? Ou podia ter crescido mais Com oito meses? Gente, ó Comecei 3,15 3,49 Eu terminei 3,50 Vai Quanto que é 50 menos 15? Mas ó Como ficou o cabelo Só com a escova Não passa chapinha Nem óleo Nem nada Agora vai vir O Truque Olha que cara desmilinguida Não pega com cara desmilinguida Agora que vem o Truque Pera Passa a escova de novo Pra deixar o cabelo bem Pra deixar o cabelo bem Quentinho Agora a gente vai usar um truque Eu vou usar esse aqui, ó Que é um deslumbre Um modelador Pré babyliss A gente não vai usar babyliss Obviamente E eu separei aqui quatro chuchinhas A gente vai modelar o cabelo Igual Ele estava Quando ele estava repartido Então ó Vai separar Vai passar Ó Das pontas Só A raiz não Do meio Para as pontas Vai aplicar E vamos fazer O truque Ó Vai enrolando o cabelo Como se fosse Um coquinho mesmo Ó Enganando aqui O cabelo E Prende Desse lado a mesma coisa Nossa Nossa Agora que vai sair direito Oh meu Deus Fica aqui Oh meu pai Agora que vai sair o negócio Nossa Que deixo o cabelo duro Talvez eu Tenha me arrependido um pouco Enrolou 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 Xuxinha no bololô E aí agora faz a mesma coisa Do de baixo Ó gente Ficou assim Depois da hora que a gente soltar Eu vou dar uma arrumada Obviamente aqui na frente Vai ser com quatro coquinhos E agora vamos lá Fazer a maquiagem Torça pra dar certo Gente Vou começar usando essa base aqui da Dylos Que é a base ultra mate A minha O meu tom é O tom 6 médio E eu vou passando com esse pincel E eu vou construindo Dá pra construir E é muito boa a cobertura E pra corretivo Vou usar essa base da Mari Maria Que é o tom É o tom Beige médio E ele é muito boa Dá pra usar como base E como corretivo também Esse pó translúcido É da Playboy Só que é o Playboy Pro Eu não sei se eu gostei muito dele Não Acho que eu prefiro o outro Esse é o Micro Finish Que é o tom 3 Agora pra corretivo Corretivo não Contorno Tô usando essa palitinha Da Make B do Boticário E é muito boa gente Gostei muito desse tom É De Contorno dela E O O blush também é bem bonito E aí eu faço nessas áreas aí No queixo Pra dar uma afinada Nas têmporas E aí eu volto Com esse pó translúcido Da Playboy E faço esse truque aí Da boca Do cantinho da boca Até a orelha Pra poder dar Um ar de mais quadradão Assim no rosto Sabe? Não deixar tão oval Deixar mais quadrado E no nariz Eu gosto de fazer Um contorno Bem Arrebitadinho Então eu passo Bem na pontinha Do nariz E as duas listras Marronzinhas Assim ó Deixa o nariz Mais fininho Na minha sobrancelha Eu tô gostando De usar Um gelzinho Que é pra Deixar ela Mais penteadinha Só quando eu uso Base Eu gosto de Colocar Uma sombra Mais marrom Pra dar uma Arqueada E nessa parte Aí de baixo Porque eu tô deixando Minha sobrancelha crescer Então fica feio Se deixar os pelinhos Aparecendo Então eu uso Um corretivo Esse aí é o da Tracta Tom 03 Depois eu venho Arrastando aí Tudo Pra deixar mais uniforme Com um pozinho Da Dylos Esse é o D6 médio E nos olhos Eu vou usar A mesma paletinha Da Boticário Pra deixar Toda a parte Do ouro marrom E depois eu venho Só no côncavo O marromzinho Mais escuro Pra dar uma Marcada E não esquece Gente De usar Uma cor mais clara Embaixo da sobrancelha Aí Pra não deixar Tudo muito marcado Deixar bem esfumadinho Depois eu volto Com aquele truque Lá Dessa esponjinha Quadradinha Pra deixar O olho Mais marcado Assim Mais Mais Japonesinho Sabe? Eu tô usando Essa caneta aí Delineadora Que ela Na verdade É uma cola Pra cílios Ele é muito boa Vou deixar o nome Dela aqui Pra vocês É só você passar Como se você Tivesse delineando O olho E depois Qualquer cílios Postiços Você só Encaixa E ela Cola Isso aí Mudou Minha Vida Agora Eu não Eu não Limitar 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 A boca Na verdade Eu passo Além Pra deixar A boca Um pouco Maior Depois Eu venho Com esse Da Dylos Que é O nude Ele É O nude Ele chama Nude Mesmo Não Na verdade Ele chama Número 5 Propriedade De ninguém E olha só Como ficou A maquiagem Gente Ficou lindo Eu amo Esse estilo De maquiagem Que eu faço Depois eu vim Com blush Que tava faltando Na mesma paletinha Da make Vida Do bloco de cara E ficou assim A maquiagem Eu amei Acho Desse estilo De maquiagem Que eu faço Uma princesa Você gostou Deixa seu like Eu quero achar Uma roupa Bem bacana Uma roupa Que eu nunca usei Ainda Nem sei Que combina Com esse cabelo Olha as roupas Da Shein Não sei Tem uma rosa Aqui Azul Será que é azul Fica bom Mas eu já usei Essa azul Essa azul Eu não usei Ah Essa azul Vou mostrar pra vocês Tem o rosa Dele E E o azul Vamos pôr Ai que vestido Mais lindo Só que vou ter que tirar Essa calcinha As minhas calcinhas Sem costura Que eu comprei Não chegaram ainda Mas Tá muito na moda Esse estilo de vestido Aqui Só um Brilho aqui No meu colo E vamos lá soltar Esse cabelo Pra ver como vai ficar Pronto Acá estou Orem Para que dê certo Porque Daí Se não der certo Eu perdi Tudo de rolê Ah se não der certo A gente faz um penteado Ó como Tá ficando Tirei ele Parece um caracolzico Não é assim Que as meninas Que tem cabelo liso Faz Quando Deixa emrolar Então Daí agora A gente faz o que Solta assim E vou arrumar Pra ver Gente Aquele negócio Não deu certo Pra esse daqui Porque ele molhou o cabelo E tá quase enrolando Então o que eu vou fazer Aqui em cima tá lindo Vou mostrar pra vocês já já O que eu vou fazer Eu vou passar a escova de novo E vou enrolar de novo Passei a escova Fiz os coquinhos de novo E aí eu peguei O meu secador mesmo E passei ele quentinho Aí agora eu vou pegar O meu secador E vou passar o jato frio Pra esfriar Dá um choque Que o certo seria Deixar assim Por si só Mas eu tô com pressa Então gente É isso Que é bobinando Ao invés de usar Um trem desse Que molha Não faz isso Tá Já vai pro Enrolar ele direto E depois bora Pra maquiagem Tá bom E é tudo pra dar certo Tudo bem Agora era da verdade Ai ó Melhorou Putinha Ai vai ficar lindo Certeza Amém Jesus Olha Tô sentindo aqui No meu coração Ah tá Agora Agora tem para alguém Já acho Aqui eu fiz um bololo Um bololo Um bololo É assim mesmo Que é pra ficar Ó Ó o brilho disso aqui L'Oreal Porque você brilha muito E agora Desmancha Vou passar Sem medo Nossa gente Mas daí eu fiz Pera Gente Olha esse cabelo De diva Beyoncé Uau Caramba Gente Eu vou melhorar Essa técnica Eu vou Porque ele tava Muito lisinho também E eu acho que eu fiquei Pouco tempo Com os coquinhos Mas Mesmo assim Eu passei o creme de pentear Aqui embaixo E amassei Mas eu tô apaixonada Nisso aqui ó Essa frente Agora eu vou fazer pose Pra vocês Tchau Música Já sei agora que quando eu quiser fazer algo diferente no meu cabelo, rapidão, eu vou melhorar essa técnica Você, por favor, faça mais bem feito que eu e me marca lá no Instagram, que eu quero ver Não precisa nem ir bem ali, gente, olha Ah, e esse vestido é da Shein, vou deixar o código dele aqui, tá bom? Então é isso, meus filhos, espero que vocês tenham gostado, um beijo Eu sou bem-se, eu vejo vocês e até o próximo vídeo Música 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 Música